Gente, a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fizeram aí uma parceria para realizar uma pesquisa que visa gerar um diagnóstico situacional da Covid-19 aqui em Três Lagoas. A Tati Simo, ela conversou com a pesquisadora responsável por esse estudo. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul iniciam na próxima semana uma pesquisa em Três Lagoas em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde a fim de gerar um diagnóstico situacional da Covid-19 no município. De acordo com a pesquisadora e professora, a doutora Juliana Dias, o estudo busca avaliar o impacto de um programa educativo digital voltado para a promoção da aceitabilidade, da adesão, do cumprimento de medidas de prevenção e de controle da Covid-19 no município. Aqui em Três Lagoas nós vamos fazer esse diagnóstico da situação da Covid-19 por meio de coleta de dados via telefone junto à população que realizou sua testagem no drive-thru do município, né? A todos aqueles que foram testados para a Covid-19, tanto positivos quanto negativos para a doença. Para identificar todos os conhecimentos, as práticas, a questão de compartilhamento de informações, de fake news. Então são várias perguntas que esses instrumentos contêm que vão nos falar sobre o diagnóstico, como as pessoas estão agindo em relação à doença no nosso município. A população submetida à testagem laboratorial para a Covid-19 em Três Lagoas será contatada via telefone para que os pesquisadores possam realizar o convite e o processo de consentimento para a participação na pesquisa. Para isso, a pesquisa vai ouvir pelo menos 340 moradores de Três Lagoas. O levantamento desses nados será feito por meio de ligações. O primeiro contato dos pesquisadores será com o objetivo de convidar a pessoa a participar do estudo. E daí, esses pesquisadores farão perguntas exclusivamente sobre Covid e não vão pedir o fornecimento de dados pessoais, como CPF ou dados bancários. Caso ocorra de alguém ligar em nome da UFMS pedindo dados pessoais, o morador não deve fornecer, que é para não cair em golpes de estelionatos. Mais uma orientação é que a população solicite a carta de anuência da Secretaria Municipal para participação no estudo, que seria um documento que pode ser enviado, mesmo via WhatsApp, comprovando que se trata da pesquisa. E, mediante essa primeira ligação, nós vamos, então, coletar esses dados. Nós também vamos fazer uma coleta de sangue. A coleta de sangue será feita a partir de um agendamento prévio com essa população. E, a partir dos exames laboratoriais, com a nossa equipe do Laboratório de Genética do Campo de Três Lagoas, o professor Edis Bellini, que é coordenador, nós vamos, então, analisar alguns marcadores que mostram a maior predisposição dessas pessoas à Covid-19. Então, terá essa etapa laboratorial também. Após o consentimento do morador em aceitar participar do estudo, ele permanecerá na pesquisa por quatro meses. Neste período, irá receber materiais educativos e poderá sanar dúvidas que tenha sobre a doença e as formas de prevenção.